Cama, banho e mais além É um comercial de cereais Eles são magicamente deliciosos, esse cara É, ele está sempre à procura do pote de ouro no fim do arco-íris Mas quando ele finalmente chega lá... São apenas cereais E? Michael O que é? Você não entendeu a metáfora? Eu não vou fazer, tá bom?